Olá galera, eu sou o Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, nesta manhã de segunda-feira, dia 23 de janeiro, acompanhando o nosso secretário de infraestrutura, Osmar, nossos diretores, Henrique, e a toda a nossa equipe do Departamento de Hora. Trazemos boas notícias a todos nós, Três Lagoenses. Obras envolvem a cidade a um todo. Nós estamos aqui na Avenida Antiga, Ponta Porã, atual Avenida Júlio Xavier. É onde a nossa equipe começa no dia de hoje a obra de recapiamento. E pedimos a vocês, condutores de veículos leves, pesados, redobrem a sua atenção, respeitem a sinalização, os conem. Nós temos uma parte da Avenida que ela está meia pista, para podermos a nossa equipe realizar a obra. Um abraço a todos vocês, nosso muito obrigado pela compreensão. A vocês, empresários dessa região e moradores da Vila Piloto. Um abraço, um tchê-tchê-tchê, que tenham uma excelente semana e tchau, obrigado.